Boa noite, meu irmão da manha, set, 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 uuuuuh! Yeah! Bro! Faz solo, camisa na frente do clope, eu sei que eu tenho que chove, fala volta, uau. Olha o canhão do creche que eu venho, da boca do creche que eu dei, todo mundo fala de mim, mata o sué da manha! Brincadeiras à parte, bem-vindos a mais um vídeo então... oi oi pessoal tudo bem com vocês não poderia deixar de começar com essa introdução certo que é a melhor introdução do mundo são mais original quero ver vocês acharem tudo que fala oi oi pessoal meu amigo é que o babel é o original e o vídeo de hoje o que eu vou falar vou fazer da minha playlist aqui no celular no spotify no museu quais são as músicas que eu escuto no dia a dia você já poderia perceber que eu gosto bastante de um rafa moreira eu gosto das músicas do rafa moreira Rafa Moreira mano, que é o Rafa Moreira E aquela Foc Foc, que é a música mais sem sentido Yeah Fó 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 Yeah, acho que matei a sua avó Yeah, deu um cheiro na sua mãe A música deles são muito sem sentido, mas são daora, mano, eu gosto Bom, então aqui ó, você já sabe, vocês viram, eu curto o Rafa Moreira Rafa Moreira é daora, eu achei as músicas deles super originais É, mano, pior que a verdade, não dá pra falar que não é original Porque as músicas deles são sim originais, na hora, ó E aqui ó, agora a playlist que eu mais gosto, que a playlist que eu mais escuto com certeza Eu vou pra escola escutando isso, volto pra escola escutando isso, volto cantando isso Volto dançando isso no carro, uma beleza Bruno Mars Vocês estão vendo aqui ó, mano, o Bruno Mars Eu gosto muito da playlist dele, principalmente do álbum Do Whoops Do Album Do Whoops Hooligans Hooligans, não sei Como fala, é Double O So, it's Hooligans Aqui ó, tem as músicas dele Tem a primeira que é Grenade, que é uma música super bad vibes assim Que é uma música, velho E agora é a melhor música da minha opinião dessa playlist Que é... Mano, fala aí, fala sério Não Just The Way You Are Que música, que música Não, essa música é muito boa, sério, na moral Mas é uma 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 das melhores músicas que já foram e feitas até hoje É muito boa, mano, a língua dessa música Genial At楽しい times Mas tem uma clássica, né, que é a música do clipe de ver os latos e macaquinhas, é muito legal. Muito boa essa música, eu falei, mas essa é uma música mais fácil, que é só pra ser de machado. E também tem aquela música Mary You, que é aquela música maravilhosa, que eu adoro, ela tem um bebê com o clima natalino, é muito legal. It's a beautiful night, we're looking for something done to do, it's a beautiful night, we're looking for something done to do, hey baby, I can come when I marry you. Something good. Aí tem a Talking to the Moon, que é clássica, né, também. Nossa, a música é uma boa, puta que fai, que música. I know you're somewhere out there, somewhere far away, I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand, you're all I have, you're all I have. And now at the stars I hold my room, I sit by myself, talking to them. Que música, né, na verdade? Aí tem muita linha com o Star Blooms, que é uma meio que heavy, que é uma música que é da hora, tanto bem, Marley, muito louca essa música também. Muito legal. E agora é uma música muito fofa, que todo mundo gosta, né? Conta comigo. Ah, que música, meu Deus, conta comigo, cara. Se você tiver um monte de fogo, você vai ficar no meio da terra. Se você tiver um monte de fogo, você vai ficar no meio da terra. Eu vou sair da rua, para você encontrar. Se você tiver um monte de fogo, você vai ficar no meio da terra. Você pode ver. Todo dia... Errei. Ele errou. Bruno, lógico. Bruno, seu burro. Tá errando a letra, tá soprando a música. Eu quero que você. Eu quero que você tenha um monte de fogo, você vai ficar no meio da terra. E eu sei, quando eu preciso, eu posso contá-lo em você. Como 4, 3, 2, você vai ficar no meio da terra. Porque isso é o que os amigos devem fazer, oh, sim. Aliás, essa aqui é a minha música com a minha melhor amiga, Luísa Poroca. Beijo, Luísa. Te amo, viu? E aí, aqui é o The Other Side, que eu fiz. Mano, essa música é muito boa. Na moral. Gostoочas dessas músicas, o Queen. Essa... I... 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 E aqui é somewhere in Brooklyn Nossa, que música, meu Deus! Que música, meu Deus! E aqui acaba a playlist Bruno Marcos E agora vamos pra playlist que eu gosto muito também Que é a playlist do High Kites Rap nacional Rap nacional é daora, mano Na oral, fala aí, ó Vou colocar uma música bem conhecida deles Que é uma música mais conhecida, realmente Uma música que fez eles estourarem Que música, né, meus amigos? Rap Lord, bro Rap nacional, man Go, go, go Eu lutei pra entrar e não vou sair Música que não pertence Eu devolvi Rácido no metal Caso feito letal É, eu vou te falar com eles, né? Depois de presa Rácido no metal Tempo com dentro a sorte Metódico Repartei o bode Nosso destino é uma caixa de surpresa Leopardoce Pra me dizer que é ser predador ou presa É sensicial É onde vamos se acomodar Satisfação silvestre Coal Opa Opa Let's go! Agora é a parte da hora Que aporte Red Lord mesmo Bom, você sabe aqui na palhaira que eu tô feliz De uma puta vai chegar com essa... É, eu não sei o que vai dizer É, eu não sei o que vai dizer Mas é muito rápido É muito rápido Mas eu também gostei muito da nova música deles Que é a pimenta assim toda também Aí tem agora a minha playlist Que já tirou Que eu vou passar rapidão por ela Que é Hatcher Que música, hein Diz minha mãe Essa é a parte da hora Ain't nobody hurt you like I hurt you But ain't nobody love you like I do I'm a star I won't take you plus, huh, baby I'm on and on with someone else Cause baby you look happier you do My friends told me one day I'll feel it too Muito boa essa música, hein I think thinking out loud Que a música fez me estourar Tem mais de 4 bilhões De visualizações aqui no... Porque visualizações não sei, né Porque a pessoa não tá vendo Ela tá ouvindo ali Give Me Love também é uma música muito boa Foi a música que eu dancei na festinha da minha prima Sabrina Beijo, saco E engolindo I feel like the Irish band She fell in love with an English man She fell in love with an English man Kiss her in the neck And I can't think of all the dance And baby I just wanna dance Walking straight to the side of the box She shared a cigarette in the woods I wanna bring the guitar Que coisa, hein Tenny FC Que é uma música... Eu não curto muito essa música Mas dive da hora Dating Nossa, essa música é muito boa Vocês vão lá She's in the class 18 Que música, que música boa Muito, muito, muito Supermarket Flowers Que é uma música muito legal Shape of You Clássica Que estourou Nossa, essa música estourou, mano Estourou, 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 estourou Estourou, estourou Ah, na verdade tem vídeo de eu fazer essa música aqui assim Meu nome, cara She's where I go Me and my friends at the table Doing shots really fast And now we talk slow Come over and start the conversation You trust me, trust me I give it a chance I dance down to my hand Stop doing the jukebox And then we start to dance Now sing me like Girl, you know I want your love Girl, I was handmade For somebody like me Come and I'll follow my lead I'm aiming crazy Don't mind me Say boy Let's not talk too much Grab on the waist And put that body on me Muito boa essa música Castle of the Rio Que também tem vídeo aqui no canal Muito linda essa música Muito linda essa música Tchau 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 Lindo essa música I think Lego House What Do I Know Kiss Me Don't I'm a mess Icy Fire Do Hobbit Puta que cara que música, Jesus Amado Que filme, que música Nossa, que lindo Lindo, lindo Bloodstrain Eu não gosto dessas músicas Eu gosto de drink New Man, é muito louco Yeah, bro Ed Sheer Man Matos Sheer Man Yeah Wicca Sheer Man Yeah Yeah Out of the stars Barcelona The Small Bum Sheila Vila Custis sing Hearts break a heart No Jesus Hearts don't break a heart Around here Kiss and Go Shape of View Remix Cast On The River É Cast On The River Accuso E eles tocam Nossa, tudo mais entre vocês Save Myself Bibi A Vibe Ye Ye Que música maravilhosa Bibi A Vibe Ye Ye Bibi A Vi Ye Ye Eu não consigo falar isso direito Eu tenho Razor E Take It Back Meu Não consigo falar isso Agora vamos para a última playlist Que é Hip Hop Crew Que são músicas de Hip Hop Que são músicas de Hip Hop Que eu gosto muito Essa aqui é a Wake Up Do Blue Star Que é do Bruce Mayne junto com o Bruno Mars Mas todos Eles vão ajudar Tem bastante músicas legais Estou bom Vocês também Do Capel Todas baixadas Falling Down Muito legal Do Lil Peep É Deixa eu ver quais músicas Nós também tem Ice Tickle Mode Tem um disco muito demais Venon Do Eminem É uma lenda do Eminem Nossa Cara, é uma lenda Lenda Ninguém é melhor que ele Eu achei essa música muito louca, foda Eu tô deixando muito uma fial Pra vocês verem memes nesse vídeo Então aproveitem já Pimenta do Raikaze Falei que eu gostei demais Piretos do Curtin Em My Feelings Saúde Yeah, bro Seu namorado não vai dançar aí Porque ele sempre fez isso Loves sempre fez de novo Cara, músicas maravilhosas Então, galera, essa aqui é a minha playlist Basicamente, tem o que aqui ainda? Tem... Melim Nossa, que música Aliás, eu preciso gravar essa música Eu vou gravar essa música Sabe com quem? Com a Luísa Poroca Minha melhor amiga Eu vou chamar a Luísa Pra gravar essa música comigo Tem que ter todo esse gigante aqui Mas aqui são só fãs normais Nada pensado Eu adoro essa música Negri, favelado e elegante Flagado no toque da nave Desabilitado de meia Pagando o trabalho E as cavalos E tudo lá Oh, mano É, eu acho que essa é a minha playlist Então Parabéns, vocês conseguiram Nossa, eu vi um cara Tava celular na minha cara Conseguiram ver toda a minha playlist Então É isso, galera Se gostou do vídeo Deixe seu like E também me fala aí Deixe suas três músicas preferidas No comentário E marque um amigo Pra me assistir esse vídeo, beleza? Compartilhe com seus amigos Um beijo pra vocês E até Falou!